O YouTube Music Premium permite que você tenha controle total sobre suas músicas. Fala rapaziada do YouTube, beleza? A gente tá aqui no Carretão do Doguinha com os personagens mais animados do Brasil para um super vlog pra você. Chegue lá rapaziada, LH underline Zinho 017. Chegue lá rapaziada, personagem underline Zinho 017. Instagram. Corretropa, PH Zinho 062. Pegar o Instagram do motorista também, cadê? Qual o Instagram? Do Carretão. Carreta.doguinha. Segue lá. Que que era o meu? Aí pessoal, Carretão do Doguinha. Sistema, LEDzinho, somzinho. Dois tanques, um de cada lado. Conceito padrão de carreta. Conceito padrão de carreta. Os X nas grades. Vai, tem muita novidade vindo aí. Quem de terra, Mari. Dá oi Mari. Olá pessoal, boa noite. Bem, pra quem não sabe, essa carreta aqui era a Luxúria. Carreta Luxúria 4. Ela era a Luxúria. Ela passou por uma reforma. E logo após, passou por outra reforma. Modificando a pintura. Os X nas grades. E a iluminação. Toda em fita de LED. E vem uma novidade na iluminação dela, pessoal. Isso. E vai ser trocada a pintura. E a iluminação. Colocar isopor pra frente. Uma chapa. Duas fitas de LED. E os acrílicos. E a pintura vai ser modificada. E o pessoal aqui, muito animado. Pra sair para o passeio do carretão do Doguinha. E ali. Olha, mostra essa máscara aí. O adesivo. Cadê o adesivo? Galáxia. Tem outro lá na frente também. Quer ver? Mostrar. E aí, salve. Salve. Estamos animados para sair do carretão do Doguinha. A gente tem outro adesivo da galáxia. Olha aqui. Carretão do Doguinha. Carretão do Doguinha. Se liga, rapaziada. Tudo vai começar o nosso passeio. Luig de Mário. E esse pai assim ficou doido, né, moleque? E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...